Você sabe, Ana, quando você fala do porquê, né? Sempre me lembra lá o Círculo Dourado, o Golden Circle, do Simon Sinek, né? É claro que ele não usa nesse sentido, mas quando a gente transfere isso pra propósito e pra esse contexto mais comportamental, é óbvio que antes a gente pensava muito mais no o quê. E é que é a parte externa, né, do Círculo Dourado. O como era, ainda é, né, um gap de liderança, porque a gente geralmente fala vai lá e faz, né? Mas peraí, como? Quais são os comportamentos que a gente vai combinar nesse jogo? Quais são os negociáveis e os não negociáveis? Como é que a gente vai fazer isso daqui junto, né? Então, combinar o comportamento já era um gap e ainda vem com uma maior necessidade agora de ser sanado. E a gente vai pro núcleo desse círculo que é o porquê, que é essa questão de propósito. Mas propósito, ele é algo que me intriga um pouco. O propósito, ele tem tudo a ver com as características femininas. Porque o propósito, ele é algo maior, ele é relacional, ele tem um sentido, ele tem uma maior sensibilidade, né? O porquê, ele tem mais a ver com as forças masculinas, né? Que é o foco em resultado, tarefeiro. Deixa eu dar o tique lá no final do dia, na agenda do tipo, tá feito, isso vai me dar um prazer enorme. Então, vamos lá pro porquê que é o centrinho do círculo. Um dos grandes desafios que a gente tem em trabalhar como liderança feminina nesse contexto pós-pandemia, eu diria que é fazer o walk the talk, que é o ter 100% de coesão entre a fala e as atitudes no cumprimento do propósito apresentado. Porque é muito fácil eu chamar o time e dizer assim, pessoal, o nosso propósito é... Então, você comunicou o seu propósito, mas peraí, e no dia a dia? Quais são os seus níveis de auto-percepção pra que você tenha as atitudes que mostrem que você tá no caminho desse propósito? Quais são os deslizes que você tá dando e que você não tá percebendo e que tá servindo como anti-exemplo pro seu time? Então, esse trabalhar com o propósito, ele tá na moda, ele parece ser uma coisa muito tranquila, mas ele exige um altíssimo nível de inteligência emocional dos líderes, que é algo que as pessoas vêm negligenciando. E a gente sabe que é como se fosse o remedinho tarja preta da liderança, né, Ana? Porque como é que você vai trazer as pessoas e mover as pessoas pro cumprimento de um propósito? Se você não for um ser altamente sensível, se você não for um indivíduo que pegue na mão das pessoas pra caminhar junto, se você não for um indivíduo que entenda que é a interdependência que ajuda a gente a chegar no maior objetivo, que não sou eu, é o nós. E isso é tão bonito, parece tão poliana, mas é tão necessário uma discussão profunda em cima dessa mudança de mentalidade, que é uma mentalidade mais humanizada pra dentro das organizações, e que não deixa de lado os resultados. Porque eu não tô dizendo que a gente precisa, não tô dizendo que é ou, que é ou antes você focava nos resultados e dava certo, e agora você precisa focar na humanização e propósito. Não, não é isso. Eu tô dizendo o seguinte, que antes a gente tinha uma cabeça com uma mentalidade de muita escassez, que a gente falava assim, ó, ou eu vou focar em resultado, ou eu vou cuidar de gente, ou eu vou cuidar desse negócio chamado propósito. Não dá tempo de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E hoje, a gente sabe que se a gente não tiver a mentalidade de abundância, que é o e, eu vou olhar pros resultados e olhar pras pessoas. Se eu não fizer isso, eu morro nesse novo contexto. Porque as pessoas estão sedentas de relações humanas, humanizadas. E hoje, muito mais do que sedentas, pós-pandemia, é carentes, né, de toda essa relação. Então, como é que eu faço a partir desse momento pra fazer essa mudança de mentalidade? E aí, se a gente ler os grandes autores de lideranças, os grandes gurus, então se a gente pegar um Jim Collins, um Poe's and Poe's, né, a gente vai perceber que eles dizem assim, ó, começa o dia com gente. Então, se a gente for transferir pra liderança feminina como estilo, é comece o dia sendo feminina, sendo feminino. Então, começa o dia conversando com as pessoas sobre pessoas, e não sobre problemas, e não sobre os resultados. Começa o dia fazendo as suas sessões one-on-one, né, fazendo seus feedbacks, fazendo lá pras pessoas que estão mais na indústria, fazendo o Gemba, né, então, andando lá pela planta da fábrica, conversando com as pessoas. Começa o dia com isso, porque assim que você entra na floresta, e não me leve a mal, Ana, mas eu vou chamar de floresta organizacional. Assim que você entra na floresta organizacional, você tem três leões pra domar, você tem um elefante que você precisa cuidar dele, você tem os bichos que você precisa alimentar, e aí não dá tempo de olhar pra gente. Então, começa com gente antes de entrar pro ambiente organizacional, porque é esse vínculo, é essa cola, é esse azeitamento que vai te trazer o engajamento afetivo organizacional. Então, eu diria que se fosse, se a gente pudesse desenhar uma fórmula, eu diria que o estilo feminino, o estilo de forças femininas exercidos por qualquer que seja o gênero, mais a vontade de fazer, mais o tempo de fazer no início do dia, resulta em altíssimo engajamento afetivo organizacional. E não tem uma coisona que precisa fazer. São diversas coisinhas. Só que essas coisinhas, elas precisam do quê? De algo chamado constância. Porque se eu fizer isso um dia, não muda nada na vida das pessoas. Se eu abrir a minha caixinha de sensibilidade por cinco minutos, um dia, e ficar três meses sem abrir, aquilo foi um rompante de comportamento daquele líder. Não é aquele líder. Mas é algo que aconteceu e que fez ele agir daquela maneira. As pessoas não percebem isso como comportamento perene do líder. Então, eu preciso da autoconsciência que a gente falou lá no comecinho, para que a gente possa estar praticando gente todos os dias das nossas vidas. e que você pode ver a nossa vida. Então, eu preciso da autoconsciência que a gente pode ver. E aí, eu preciso da autoconsciência que a gente pode ver. E aí, eu preciso da autoconsciência que a gente pode ver. A CIDADE NO BRASIL